Bom dia a todos, meu nome é Pai Rafael Cigano e vim fazer uma chamada nesse vídeo, nesse momento, para você que tem causas impossíveis, causas difíceis de se solucionar, vem comigo para saber mais sobre isso. Bom dia a todos, meu nome é Pai Rafael Cigano, hoje está um dia maravilhoso para a gente ter progresso. Hoje venho trazendo para vocês uma novidade em relação a minhas lives, que estarei voltando com tudo agora, minhas lives serão todos os dias, a partir de 8 horas da noite, em ponto. Estarei fazendo lives agora com programação, começo, meio e fim. Teremos lives falando nas lives sobre situações amorosas, situações financeiras. Estarei falando também sobre mensagem de povo de rua para você. Estarei falando sobre mensagem de povo cigano para você. Teremos nossas orações. No final das lives, nós teremos uma corrente mediúnica com os pretos velhos, ou um dos guias escolhidos para passar no endereço ao qual você vai botar, na descrição, no comentário do vídeo. E aí, a gente faz uma corrente positiva para tirar toda a negatividade, tanto do seu ambiente, tanto do seu trabalho, tanto do seu espaço, tanto da sua casa, ou até mesmo de um lugar que você queira, que um parente seu more, ou algum lugar que tem um amigo que está lá precisando de uma ajuda. Então, você vai botar esse endereço. Vamos começar a live com oração. Vamos fazer uma oração. E logo em seguida, a gente vai fazer uma firmeza no meio da live ou no final da live. Vai depender de como a live vai estar. A gente vai fazer uma firmeza. Para essa primeira live, estou fazendo uma chamada aqui para você que tem causas difíceis, causas talvez impossíveis, causas que realmente necessitem de uma força maior. E eu venho apresentar para vocês essa entidade aqui. É o Exu Beuzebú, ao qual eu já imprimi, fiz a impressão da imagem, entendeu? Nós sabemos que imagem é um portal para que nós se concentramos naquela força. Então, vocês, mais tarde, vão colocar os seus desejos no momento, seus pedidos no momento ao qual eu estiver fazendo a firmeza para esse Exu. Teremos também outros Exus. Teremos seu Tranca Ruas para abertura de caminho. Teremos Maria Padilha para problemas amorosos. Teremos Maria Mulambo para quebra de demanda. Teremos Pombagira do Cabaré para coisas amorosas também. Teremos várias outras entidades, vários outros Exus trabalhando em nossas lives. Certos Exus podem repetir? Podem repetir. Dependendo de como o Exu se sai com o trabalho, a gente vai convocar ele de novo. Eu não vou mandar nele. Eu vou convocar ele a estar presente na live, pedir a ajuda desta força, ou da Pombagira, ou do Exu, para que faça presente na live e a gente possa fazer uma corrente só de fé, união e consagração para que esse Exu leve todos os pedidos daquele que tem fé em nossa live, tem fé em nossa corrente. É um trabalho que não é preciso pagar nada. Vai ser um trabalho que a gente vai fazer para ajudar aqueles que vão atrás da gente em busca de ajuda. Minhas lives vão funcionar assim. Eu trarei três objetos e, como eu disse no começo do vídeo, estarei falando sobre a parte amorosa, a parte financeira, a parte espiritual, a parte da saúde e qualquer outro tema que possa vir aparecer na live. Infelizmente o celular cortou porque o sol superaqueceu o celular e cortou a gravação. Bom, eu aguardo vocês hoje, amanhã, depois de amanhã e por um bom tempo, assim espero que essa live tenha muito sucesso. Não sucesso dentro do meu canal, mas eu falo sucesso nos pedidos, sucesso nas firmezas, sucesso na fé de vocês, sucesso na concentração e da mesma forma que eu cresci, da mesma forma que eu progredi através do povo de rua e do povo cigano também, que são duas forças muito poderosas. O povo de cigano para trazer a prosperidade e o povo de rua para ajudar no progresso, na abertura de caminho e principalmente na defesa contra os invejosos, contra os falsos amigos, contra os falsos projetos e por aí vai. Então eu aguardo vocês todos os dias, no mesmo horário, 8 horas da noite, com suas perguntas, com suas firmezas. Estarei realizando perguntas particulares também, no valor que eu vou dizer na live, entendeu? Tem vezes que o valor é maior ou menor, mas eu peço vocês que aguardem eu dizer o momento certo de enviar o superchat ou de enviar o Pix, tá? E para quem fizer Pix com a sua pergunta particular, peço que você envie para mim o comprovante do Pix junto com sua data de nascimento e o seu nome completo, tá ok? E a pergunta, tá? A pergunta para que seja respondido rápido, para que eu não fique perdendo tempo na live, tá bom? Então, meu saravá a todos, pai Rafael Cigana aqui, e que o Exu Beuzebú esteja com todos aqueles que têm fé verdadeira em povo de rua, que mereçam a confiança de povo de rua e principalmente que merecem uma evolução. Salve Exu e Ivexu e que Exu esteja em todos os lugares, principalmente na nossa frente e nas nossas costas nos defendendo das falsidades do ser humano. Saravá!